Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Vocês estão percebendo né gente, que a gente já vem conversando bastante sobre 2024 que vem sendo o foco do canal, mesmo com a temporada de 2023 ainda acontecendo por a gente acreditar que 2024 é o ano da reconstrução, é o ano do rebuilding como se fala nos esportes americanos e 2023 acho que em campo bola tem muita pouca coisa pra tirar então a gente já comenta sobre o atraso do Atlético na busca por um treinador eu acho que a gente fala bastante sobre questão de reforços né o Atlético precisa dessa posição, não precisa dessa posição então também é um ponto que a gente vem batendo muito na tecla e assim, algo que eu acredito que seja muito importante a gente falar são sobre alguns jogadores do elenco, algumas peças que vão permanecer pra 2024 e tentar fazer uma projeção, qual o papel deles no elenco, são protagonistas, são coadjuvantes qual é o espaço que esses caras eles vão ter porque eu acho que de alguma maneira fazer esse tipo de projeção ajuda até a gente desenhar em questão de mapeamento de mercado, ajuda a gente desenhar em relação ao que a gente espera do Atlético no próximo ano pô, o jogador X não vai ter tanto espaço mais, o jogador Y não vai ter mais espaço nos próximos dias a gente vai fazer de Eric, de Pablo, de Kaká, de Thiago Heleno, de Esquivel e a gente vai começar com uma dupla Canobi e Coelho Canobi e Coelho que tem uma história até um pouco parecida no Atlético né de terem chegado num momento muito próximo de Canobi e Coelho e eles terem vivido altos e baixos de uma irregularidade muito grande e eu acho que apesar do final de ano um pouco broxante por parte do Atlético e acho que não tem muito como fugir disso é realmente um final de ano bem broxante, bem decepcionante acho que Canobi e Coelho eles conseguem sair com com saldo positivo da temporada acho que os dois conseguem sair melhor do que saíram de 2022 pra 2023 sabe, eu acho que em 2022 os dois ainda estavam muito imaturos se adaptando ao projeto a gente pode afirmar com tranquilidade existiu um crescimento tanto de Canobi quanto de Coelho então isso eu já acho que é o primeiro ponto legal da gente trazer aqui fazendo aquele primeiro momento merchan do vídeo é muito importante lembrar que a KTO patrocina esse vídeo a melhor casa de apostas do Brasil que te dá 20% de bônus se você for lá no site deles fizer o cadastro e usar o cupom 3 pontos tá na tela o QR code que te direciona direto pro site da KTO vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal porque agora a gente vai falar da dupla Kaku ou Kuka enfim eu quero começar falando sobre o Canobi o Canobi pra mim ele é um grande caso da temporada do Atlético uma grande notícia da temporada do Atlético porque eu vou ser bem sincero com vocês eu acho que o Canobi melhorou muito de 2022 pra 2023 basicamente em todos os sentidos domínio de bola, finalização capacidade de entrar no jogo de interagir com seus companheiros então a impressão que eu tenho em relação ao Canobi é que é um cara pronto pro futebol brasileiro de 2022 pra 2023 eu não tinha essa percepção e acho que dá pra dizer que foi um dos bons destaques que a gente teve não só no Atlético mas no futebol brasileiro como um todo um cara que tem 15, 16 participações igual na temporada diretas ainda tem as indiretas como pena de sofridos, pré-assistência cara, é muito expressivo o Canobi em muitos momentos assumiu esse papel de protagonista do Atlético até em jogos-chave como por exemplo foi no caso do jogo contra o Bolívar em casa na Libertadores a gente é eliminado mas também só leva nos pênaltis por causa do Canobi e o gol da classificação poderia ter sido o Canobi que tem uma bola que bate nas costas e o goleiro sai depois de uma finalização do Canobi então um sentimento que eu tenho é é que o Canobi ele fez um grande ano eu tenho o sentimento que é um jogador que algum dia a gente imaginou que ele poderia vir a ser sabe eu tinha muito medo do Canobi não alcançar esse patamar do Canobi não chegar nesse nível do Canobi não bater uma ideia que a gente tinha que ele poderia algum dia bater e ele chegou lá pra 2024 eu não sei se o Canobi seria meu titular absoluto dessa forma porque o Canobi ele tem um detalhe que os principais momentos de destaque dele são quando o Atlético tá mal então isso me incomoda um pouco eu acho que quando o Atlético tá bem o Canobi ele sofre um pouquinho mais porque é um cara que tem muita dedicação muita raça então quando o time tá mal isso acaba se sobressaindo e a intensidade dele às vezes é até transformado em gols e assistências eu não acho que ele tem que ser o titular do Atlético porque acho que a gente tem três peças de muita qualidade Victor Buenos apele Christian ou seja o Canobi ou joga pelo lado esquerdo ou pela meia esquerda onde ele rende melhor pelo lado direito acho que não funciona bem e acho que Christian e Buenos a pele enfim estão ocupando já essa vaga ah Thiago mas aí você não acha que vai ficar um pouco mais sem intensidade acho por isso que acho que é um bom décimo segundo jogador se em algum momento tiver nessa necessidade do Canobi entregar necessidade entregar intensidade ao time de 2024 ele é uma alternativa no banco é um jogador de um pulmão muito forte é um jogador de uma intensidade muito forte e eu acho que a gente tem que começar a falar em 2024 de maneira mais concreta sobre rotação sobre rodízio não é porque o jogador tá no banco que ele vai ser 100% reserva ou não é porque o jogador que tá no time titular em algum jogo que ele vai ser 100% titular eu tô falando de um recorte inicial eu prefiro Christian de ala esquerda se a gente mantiver essa formação Christian de ala esquerda Vitor Buenos a pele de meias mais próximos do atacante mas acho que é um cara muito importante mesmo com todas e tantas limitações já o Coelho foi um cara que não teve uma temporada tão boa quanto o Canobi não teve começa a se destacar ali a partir da reta final do primeiro turno início do retorno só que ali ele vai muito bem o Canobi você imagina um crescimento mais lento o Coelho subiu do nada ninguém imaginava até numa posição um pouco diferente do que ele tava acostumado ele entraria no time e cara pra mim um dos melhores jogadores do retorno o Coelho além de ser um dos caras que mais cria chance ajudou o Atlético em diversos jogos foi decisivo em diversos jogos então é um cara que também termina a temporada de maneira positiva acho que é um cara meio único no elenco do Atlético como um todo porque é aquele cara de um contra um o tempo inteiro encarar a marcação levar a bola pro fundo então no final das contas gosto bastante da característica do Coelho do encaixe que o Coelho ele conseguiu sendo esse jogador pelo lado direito sendo esse jogador que vai com liberdade até o fundo entrega profundidade estica o campo do Atlético e se eu falei que eu acho que o Canobio não deveria ser o titular do Atlético eu tenho uma opinião diferente sobre o Coelho acho que o Coelho se adaptou muito bem como esse ala direito acho que o Coelho se encaixou muito bem como esse ala direito do time do Atlético e cara eu acho difícil a gente encontrar um jogador no mercado com eu vou falar com tanta qualidade igual do Coelho porque eu também não é essa percepção que eu tenho do Coelho mas acho difícil a gente encontrar um jogador de um preço razoável que te entregue tantas opções ofensivas e que seja estável defensivamente também ah você pode achar pode mas eu acho muito difícil então por exemplo no esquema que a gente joga hoje que é o 3 4 2 1 eu vejo o Coelho como esse ala pela direita Christian como ala esquerda Vitor Bueno e o Isapeli atrás do atacante e o e o atacante não sei se vai ser o Vitor Roque por 6 meses não sei se vai ser o Pablo a gente enxergaria quem seria esse atacante acho que o Coelho se encontrou acho que o Coelho se encontrou tecnicamente acho superior ao Canobio acho que é mais habilidoso precisa ter mais cautela ali na hora de finalizar as jogadas mas acho que para o time de 2024 se ele se mantiver como ala entrega esse enfrentamento o tempo inteiro eu acho importante isso é um jogador vertical é um jogador veloz gosto gosto bastante de Tommy Coelho essas são as mesmas projeções eu tenho certeza que a maioria vai pensar ao contrário o Canobio titular e o Coelho reserva mas eu gosto da ideia de um atlético que fique mais a bola saiba o que fazer mais com a bola eu reconheço tudo que o Canobio entrega para o time e acho ele importantíssimo mas eu acho que para um time melhor coletivamente que se conecte mais que tenha mais soluções o Canobio acho que ele contribui mais valeu pessoal tamo junto é nóis é nóis